Outra vez você vem despertar meus sentidos, me acordar pra vida, de volta pro meu coração. Outra vez, por amor, eu me vejo despido, me livrei da saudade, Seu amor é bem-vindo. Quando eu andava a madrugada por aí, levando a noite sobre mim, brigando pra te esquecer. Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir, nenhum lugar pra onde você brilhou do meu viver. Agora quem me vê não me conhece mais, eu mudei tanto, eu tenho paz, tenho você. Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer, não ando mais vivendo apenas por viver. Outra vez, por amor, eu me vejo despido, me livrei da saudade, seu amor é bem-vindo. E aí Obrigado.